Mais um vídeo se iniciando aqui no nosso canal, mas antes de qualquer coisa, você que ainda não é inscrito, se inscreva. Você que ainda não compartilhou, compartilhe. E você que ainda não ativou o sininho das notificações, não esqueça de ativar esse sininho para você receber em tempo real todos os conteúdos que estarão subindo aqui no nosso canal. E como eu prometi, estarei compartilhando com vocês algumas particularidades aqui da cidade de Caxias e tudo isso vocês irão acompanhar na íntegra logo após a vinheta. A cidade de Caxias é uma cidade histórica e é considerada a princesinha do sertão. E eu estou num local aqui, muito interessante, não dormi no local, por não dominar, quem está comigo? Ele, o pastor Josafá, que estará falando um pouquinho a respeito de tudo isso aqui. Eu acho que já deu para vocês notarem que aqui, de fato, é o centro histórico de Caxias. E eu quero que o senhor agora, o pastor Josafá, fale para nós e para todos os inscritos um pouquinho a respeito do centro histórico de Caxias. Caxias tem uma importância muito grande no mundo histórico, porque é uma cidade que foi há alguns anos alvo da chamada Guerra da Balaiada. E é exatamente aqui onde nós estamos. Inclusive, eu quero que você venha aqui no local onde ainda está intacto. Não pode ser mexido, não pode ser tocado, pode observar os escombros. Aqui à nossa frente, nós temos a Universidade, que é a UEMA, está certo? Aqui foi desde muito tempo construído e é algo que é fenomenal. E aqui está, veja só. Eu não sei se você quer que a gente entre nessa faca aqui. Toda não tem ninguém que possa tocar. Inclusive, eu quero ofidenciar aqui para vocês que o prefeito, há dois anos atrás, tentou implantar um projeto de colocar uma santa. Isso por conta da cabeça da mãe dele. E a ideia era fazer aqui onde agora vamos ver que é o Mirante, uma réplica do Mirante lá de Santa Catarina. Não sei se vocês conhecem, mas eu estive lá. E quando eu olhei, eu digo, é uma réplica. Foi feito exatamente como é lá e vocês vão conhecer melhor. Bom, a igreja se levantou, pastores, acionamos o Ministério Público, acionamos a Justiça. Resultado, foi cortado, não foi permitido. Por quê? Porque não se pode mexer no centro histórico, né? E aqui foi onde, repito, a chamada Guerra da Balaiada, né? Aqui nós temos, inclusive, o Memorial da Balaiada. Vamos agora lá. Aqui nós vamos entrar agora no museu. Vamos lá. Começa com essa parte aqui, onde você tem que registrar a sua entrada. Vamos ver. E eu não vou ficar de fora também, né? Vou registrar a minha vinda aqui no museu. Essa parte aqui apresenta o princípio de tudo, que é os negros. Aqui são os negros daquela época, como o Copa, o Sul, Ingá, Cabaça. Aí, novamente, ali o negro levando os postos, certo? Aqui, ó. São as paredes das antigas casas. Olha só esse diálogo. É antiguíssimo. Aqui são as que são os maiores escritores. Gonçalo e Dias, você sabe, onde tem os maiores poetas. E é interessante, galera, que vocês estão acompanhando na íntegra utensílios daquela época. Pai Josafá, esses utensílios aqui são da época, de fato? Sim, sim, da época. Não são réplicas? Não, não. É tudo aqui, é intocável. Faz parte da história e ninguém pode remover aqui. São, inclusive, as armas aí, ó. Isso aqui tudo foi usado na Guerra da Balaiada. Como é que é, senhor? Isso aqui foi usado na Guerra da Balaiada. Olha aqui os artefatos dos canhões. Olha só, cara, que legal. Olha aqui as espadas. Não são réplicas? Não são réplicas. Galera, vocês estão tendo acesso aos utensílios originais daquela época. O pastor só sabe assim, com exatidão, quanto tempo tem esses utensílios? Esse aqui tem, deixa eu ver, cento, 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 deixa eu ver, mil oitocentos e noventa, lá está. Mil oitocentos, cem anos, né, mil oitocentos e noventa, cerca de quase duzentos anos. É muito tempo. O interessante, pastor Zafá, é que eles estão sendo mantidos com tanta conservação que a gente percebe que foram, de fato, bem cuidados, né? Olha lá, espada oficial desenganhada por Inácio, Início da República, né? Pertence ao senhor José Carlos Martins. Muito legal, galera. E uma coisa interessante para o José Carlos Martins é que é, de fato, voltar no tempo, né? É o momento nostálgico da história. E o que eu acho bacana para o José Carlos Martins é que o senhor não é historiador, é advogado. Tem vários outros cursos, mas está dando um show aqui de história para nós, hein? Olha, veja só, como era usado na época dos quilombos, veja só, as correntes prendiam, né? Para que os quilombos não fugissem. Aqui era, não pode nem tocar mais aqui, olha, aqui era as correntes, colocaram as coisas. E quando não, o castigo. Tinha que colocar aqui as mãos, não posso colocar, mas era colocado aqui, certo? Para que eles ficassem imobilizados para fazer, não querendo fazer as atividades ou querendo fugir do bando. Era assim, podemos assim chamar. Aqui os utensílios, chave de senzala. Muito bacana. Aqui? Aqui é o que? A réplica da cidade? Sim, aqui é uma maquete da cidade. Qual? De Caxias, no caso? Caxias. Na época da balaiada? Sim, na época, quando tudo começou. Aqui é a igreja da Matriz. Olha que legal. Aqui, deixa eu ver, lá está o rio. Vamos dar uma volta aqui na antiga Caxias. Aqui é o rio, né? As canoas. Essa parte ali era a igreja da Matriz. Fica lá mais próximo do rio. E aqui é a Matriz dela, essa parte aqui, certo? É o rio Tapecuru, pela maquete. E ali são os morros pelo qual, ó, a Vila Alecrim, inclusive, é esse que nós estamos ali, ó. A Prefeitura de Caxias, a Prefeitura que não tem um espaço e aqui é uma revista com as atrações da nossa cidade, o patrimônio material e imaterial da cidade, as principais igrejas, praças. O mirante que fica aqui ao lado, não sei se já ou foram ou vão agora, aqui podem ver toda a cidade. E nossa cidade é uma cidade que, desde o século XVIII, começa a se contar sobre ela. Ela faz aniversário no dia 1º de agosto, a nossa adesão independência, 1º de agosto de 1823 foi a adesão. 5 de julho de 1836, o dia que nos tornamos cidade. Só fazendo uma ressalva que é uma das que trabalha nessa área, historiadora, e aqui está dando as revelações maiores, com datas precisas e como a cidade hoje está, pelo qual nós estamos. Uma beleza, mas passou por todo esse projeto que vocês acabaram de ouvir e já vão ouvir mais. Então nós temos aqui o resultado de uma escavação arqueológica que foi realizada em 1997, onde vocês, visitantes, podem encontrar ossos de pessoas que morreram durante o período da Guerra da Balaiada, balas de chumbo, botão da roupa dos soldados da Guerra, botão da roupa dos balaios, louças encontradas no quartel e pregos igualmente da construção do quartel. Só uma pergunta, porque esse conteúdo tem para o meu canal, eu queria lhe perguntar, esses ossos, porque despertou em uma curiosidade, pode ser que tenha despertado em você também. Esses ossos aqui são de fato ossos daquela época? Hossos de pessoas que morreram no combate da Balaiada. A escavação arqueológica foi realizada aqui no Morro do Alecrim. O arqueólogo, o professor Deus Dete, de São Luís, juntamente com a equipe da UEMA de Caxias e outros voluntários que participaram. E aqui é a comprovação, sim, do embate, do grande conflito que houve aqui em Caxias, que foi o envolvimento das pessoas na Guerra da Balaiada. A Balaiada não se inicia em Caxias, começa na Vila da Manga do Iguará, Nina Rodrigues, mas Caxias foi onde o embate maior aconteceu. Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui, que despertou também em mim uma curiosidade, a gente sabe que a gente está mexendo com o público. E o bom de você produzir conteúdo é isso, eu já compartilhei isso com vocês, é vocês viverem aquilo que nós, produtores de conteúdo, vivemos. E eu quero lhe fazer uma pergunta, seu nome, por favor. Professora Mersilene Barbosa. Professora Mersilene Barbosa, o que é a Balaiada? A Balaiada é uma guerra que acontece no Maranhão de 1838 a 1841 e na referida guerra morre em torno de 10 a 12 mil pessoas. E o nome Balaiada vem de um dos líderes, o apelido do líder abalaio que é o Manuel Francisco dos Anjos Ferreira. Caxias, na época da Balaiada, era a segunda cidade mais importante do estado do Maranhão. Está vendo aí galera, vocês não tinham noção do que era Caxias, uma cidade histórica e nós estamos tendo aqui o privilégio de estar com a professora de história, dando de fato aqui todos os dados que nós precisávamos para compartilhar com vocês o conteúdo altamente profissional. Professora, eu quero lhe agradecer pela sua atenção, pela forma receptiva que a senhora nos recebeu aqui e teve esse cuidado de repassar para os nossos inscritos aí todo esse conteúdo. É isso aí, daqui a pouco a gente volta com mais informações para vocês, tá bom? Não, 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 não Obrigado.